Opa, tudo bom? Bem se não estiver, meu amigo, já sabe, né? Que ela só vai ficar agora porque vamos continuar aqui nossa aventura em Backpack Hero, diretamente de onde paramos no vídeo passado que foi aqui. Estamos no modo difícil, estamos com a vida full, não sei que milagre, mas estamos e vambora, né? Pegamos aqui a nossa relíquia no vídeo passado, o cronômetro, que vai me tirar dois de vida a cada turno, porém eu tenho aqui os anéis que estão me curando, né? Ah, vamos ver se isso vai dar certo. Se não der certo, eu vendo. Já vou começar subindo aqui porque eu acho que eu vou precisar pegar essa vida. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, não vem nada demais, né? Tem outro baúzinho aqui, tá trancado, não tem um chave. Aqui tem monstro pra gente já dar um pau. Ah, mano, lá vem. Poxa, mas eu já levei dano? E aí, irmão? Qual é, cara? Maldição, irmão. Pô, a moral, cara. Dá um tempo, mano. Já toma, né? Já toma. Eles vão me ganhar na maldição de novo. Adicionou um de queima a si mesmo quando ele tá adjacente aosado. Aqui, ó, deixa aqui. Ali é um bom, ali é um boa. Toma, curei vida. Beleza, usei. Infelizmente não consigo usar a minha adaga porque, né? Fazer o quê, né? Pô, esse negócio é bom, hein? Ele não vai acumulando, não, né? É interessante ter isso ali, tá? Até porque eu tô curando... Nossa, eu vou levar 11 de dano? Não vou, né? Bora, 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 bora. Nossa build tá ficando boa. Vambora. Estoque dourado. Olha só que quando eu mato no invocado eu ganho 2 de ouro. Ele dá pouco dano isso. Dá dano 3 por causa da minha pedra elétrica aqui, né? Porém, ele vai começar a dar mais dano por causa do cronômetro. Ah, deixa ali. Eu vou começar a pegar esses machados de novo por causa do cronômetro aqui. É sempre bom a gente começar a ter essas armas ali de novo aqui no nosso inventário, né? Vou pegar esses rotador também. Daqui a pouco eu acho que eu vou conseguir fazer umas voltas aqui muito loucas pra conseguir mais armadura ainda. Então, vou começar a deixar ele aqui. Vou começar a juntar. Isso aqui já não posso pegar mais nada, tá bom. Ah, eu não preciso de vida, né? Vou descer pra pegar dinheiro, então. Peguei mesmo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha o que que é isso daqui. É o boss isso? Mano, que boss é esse? Eu nunca vi esse boss na minha vida, tá? Tá, esse rato aqui eu dou um de gold pra ele e ele troca por um item do mesmo tamanho, só que de raridade aleatória. Eu não quero não, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que esse ferreiro tem. Um de pressa, dois de espinhos pro escudo, um de energia pra roupas, dois de bloqueio pra armadura, tá? Ferreiro não tem nada que preste aqui pra gente por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui o que que tem. Cara, dá pra fazer um bem bolado aqui. Vou colocar esse negócio pra cá. Quando o escudo adjacente é usado, ele cria uma carga com um de energia, tá? Vai usar esse escudo, a carga vai ser usada pra cá, ó. E vai ativar essa arma aqui, porque essa daqui não vai dar pra ativar, simplesmente porque ela vai estar valendo dois de energia, né? Mas eu vou dar 14 de dano no cara. E tem risco de eu me curar ainda e matar ele. Deixa aqui, desse jeitinho que tá bom. Eu vou aqui embaixo agora. Meu pai, olha esses caras, olha esses caras. Tá, vambora, vambora, vambora. Tá? Oi? Beleza? Olha? Não! Não, cara! Não faz isso não, irmão! Meu Deus! Mano, eu acabei de perder dois reais. Calma lá. Pior que não tem muito o que eu fazer, né? Ah, deixa aí, mano. Eu vou vender essa arma depois. Ela vai me ajudar. E outra, ela não passou aqui não, tá? Ele bate aqui e desfalece, hein? Eu tô vendo isso. Olha, ele bate aqui, ele diz o suficiente. Hum, tá interessante, 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 interessante. Não deu certo o que eu queria fazer. Tá bom. Bora pegar nossos itens. Ou, vou pegar esse dado aqui e vou deixar aqui até o próximo bosta. Se vir relíquia chula, eu pego e uso ele. E por enquanto é só. Já vou vir aqui em cima agora e vou fazer o seguinte, tá? Vou vender isso porque eu não preciso mais. Olha, tem outro rotador aqui, hein? Eu quero esse rotador. Deixa ele quietinho aqui. E agora eu consigo fazer o que eu queria. Porque vai passar aqui, ó. E vai vir aqui em cima e vai ativar meu taco com pregos ali. Outra coisa. Lembra que tá cuspindo um de energia pra fora? A gente tem um taco aqui, hein? Dá pra pegar esse taco. Eu vou pegar ele e vou deixar ele guardadinho aqui. Depois que eu me upar de novo, eu coloco mais um espaço pra cá. E aí eu vou conseguir usar com aquela energia que tá sendo jogada fora ali. Beleza. Já vamos aqui em cima agora. Dá um palmo aos Nilbas que estão aqui já esperando. Tá. Já toma. Oh, estamos dando. Não tem nenhum bacanudo neles, hein? É, vai adicionar veneno sim, viu? Tá, curamos a vida quase toda praticamente. Praticamente. Beleza. Tá boa. A build tá ficando como? Interessantíssima, vai. Isso aqui eu vou vender, tá? Tá ali sem fazer nada. Outro dado? Hum, esse dadinho interessante. Eu gosto dele, mano. Eu vou deixar ele aqui, quietinho. O que que é isso aqui? Armas adjacentes recebem mais um de veneno. Só que menos um de dano, né? Pela verdade, pra você, eu não sei se compensa, não. Eu vou vender esse negócio. É raro mesmo, né? A gente pega aqui, ó. Já arrasta pra esse cara, já vende, ganha uma grana. Aqui em cima tem outra loja? Aqui não vende nada que preste. É. E acabou, né? Vamos pro próximo já. Foi rápido essa mapa aqui. Bora lá, né? Núcleo de magma, parte 2 de 3. Foi mapa porque estamos como? É, mas é claro. Olha isso. Olha que maldade do jogo. Ah, vambora, velho. Vambora, vambora. Ah, não, mano. Nossa, olha quem veio. Olha quem veio. Boss. Meu bom. É difícil mesmo, tá? Cara. Tá bom. Nossa, eu vou levar muito dano, mano. Deixa aqui, ó. Deixa esse negócio aqui. Nossa, cara. Cara. Parabéns, hein? Parabéns a todos os envolvidos, mano. Tá? Curei um pouquinho de vida. Usei aqui. Ixi, pior que esse cara dá retorno de dano. Eu tô batendo nele, né? A gente tem um problema. Eu vou mirar no cara de trás. Deixa o retorno de dano desse doidão que tá na frente ali acabar. Toma. Ok, curei a vida de novo. Mano, a build tá poderosa, cara. Um de dano. Um de retorno de dano eu aceito. Toma. Beleza. Ele vai me dar 18. Vai voltar 36 na cabeça dele. A gente vai só batendo nele aqui, ó. Ok. Olha, subimos de nível, hein? Lembra da minha promessa de fazer isso daqui? Pois é. Eu fiz mesmo. É isso aqui que eu queria. Bora pegar os nossos itens agora. Deixa eu jogar pra cá. E aí eu vou fazer isso daqui, ó. Isso daqui vai... Nossa, isso daqui vai dar muito bom. Pelo menos assim eu espero, tá? Aí, por enquanto deixa assim. Bora pro próximo. Deixa eu só ver o que tem aqui em cima. Outro impulsionador, meu amigo. Nossa, cara. Tô muito feliz, velho. Agora? Meu bom. Nossa, agora acabou, velho. Acabou o gameplay. Dá pra fazer isso. Dá simplesmente pra virar esse taco do jeito que tá aqui agora. Acabou. Acabou o jogo. Vambora, mano. Vambora. Ah, mano. É, você vai me dar maldição sim, né? Lógico que vai. Toma. Tá. Cinco. Bom, hein? Meu pai do céu amado, eu fiz muita caca. Nossa, eu fiz muita caca. Calma, 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 calma. Calma que não saiu do jeito que eu queria. Agora eu vou fazer isso. Agora a gente vira esse negócio pra cá. Eu não contei. Eu não contei do jeito certo. Acho que o jeito certo não era assim. Não era assim que era pra ter contado. Mas tá de boa. Tá bom. Cara, sobrou um de energia ainda. Tá sobrando um de energia e eu vou dar um jeito de pegar essa energia pra mim, tá? Toma. Beleza. Curamos nossa vida quase toda, né? Tá bom. Vamos pegar nossos itens aqui. Outro item daqueles de espinhos pro escudo. O problema é que eu não tenho onde colocar, mas eu vou deixar ele aqui. Depois eu arrumo um lugarzinho pra ele, tá? Vamos aqui já no próximo Nilba. Ele vai adicionar 12 de espinhos, né, mano? Ou 12 de espinhos é muita coisa, velho. Vou colocar esse cara, mano. Tá bom. Ô, tá sobrando um de energia. Tá me incomodando muito. Eu não tô sabendo usar direito. É 12 de espinhos, hein? Ele vai ficar ali, tá? E pior que eu dei veneno nele. Tomou. Ok. Tá bom. Isso me bate mesmo, meu irmão. Só me bate. Vambora. Curi a vida. Ok. Vamos pegar os nossos itens. O útil de pressa pra si mesmo é bom. Isso aqui é bom pro boss. Eu vou deixar esse peixe aqui. Quando chegar no boss, eu uso ele. Vou colocar essa chavosa aqui também. Essa daguinha aqui embaixo. E tamo bem. Vambora. Vou chegar aqui e vou vender esse moedor. Hum... Pegamos o brabo. Agora sim, mano. Olha lá. Maldições adjacentes são destruídas. Tá. E tá sobrando um de energia, lembra? Pois é, né? Agora... Nossa, acabou. Se eu não me engano, vai dar pra usar, né? Deixa ele quietinho aqui e a gente coloca esse negócio pra cá, ó. Agora dá pra usar. Porque ele vai bater aqui e vai usar. Vai gastar um de energia. E como tá sobrando um, vai dar a conta. Bem, já não temos mais problemas com maldições, né? Assim eu espero. Deixa eu ver o que que veio aqui. Nada demais. Só vem e tem bosta. Deixa eu ver o que que veio aqui também. Nada demais. Só veio e tem bosta. E aqui a gente vai dar um pau nos nilbas. Vambora. Tá. Tá bom. Nossa, destruiu a maldição. Cara, acabou. 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 Agora sim, mano. Agora eu tenho propriedade pra falar que maldições... Ah, danada. Bota essa maldição aí, mano. Só... Meu Deus, só o que que isso faz? Ah, tá. Se ele desativasse o item adjacente, aí eu tava lascado. Mas ele não faz isso, não. Beleza. Destruiu a maldição. Nossa, acabou o jogo, velho. Agora eu tô imune à maldição. Né? Nossa, como eu queria esse item. Você não tá entendendo, velho. Nossa, mano. Agora sim. Agora eu estou feliz e alegre. Bora. Pode me dar. Pode jogar a maldição à vontade no pai. O jogo vai dar outro jeito de tentar me lascar. Você duvida quanto? Pois não, duvide, tá? Porque ele faz isso. Oi. Ok, bora pegar os nossos itens aqui. Hum, esse casaco é bom. Olha, Evadana adiciona 3 de vida máxima. Esse casaco é excelente, mas eu não tenho onde botar. Olha a hora que esse casaco vem, né? Não tem lugar pra colocar ele. Aí vai ser pouquíssima coisa. A gente tá quase perto do fim também, né? Enfrentar os próximos Nilbas, lá vem, lá vem. Esse cara não. Esse cara, eu não vou bater nele. Não me recuso a bater nele por enquanto. Batendo de trás. Destruiu a maldição, beleza. Já toma. Nossa, 22 de dano. Olha o dano que eu vou ganhar aqui. Meu amigo. Tá bom. Infelizmente, eu não curei vida, né? E aí eu tive que bater no cara aqui que vai me dar... Tá me dando dois retornos de dano. Olha esse cara, velho. Será que eu saio vivo disso? Tá bom. Mano, eu saio. Eu saio vivo. Eu consigo sair vivo disso aqui. Só vamos. Um de retorno de dano. Eu tanco, eu tanco, eu tanco. Meu Deus do céu, velho. É muita coisa, mano. É muita coisa. É muito dano que eu tomei agora, tá? E eu não curei vida. Porque ele se matou me batendo. Tá, não tem nada demais aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nem a pau. Deixa eu ver o que esse ferreiro tem. Um de regeneração pra um anel custa 20 reais. Meu bom, eu vou... Eu vou pegar. Dá licença, mas eu preciso vender alguma coisa. E eu vou vender esse estoque aqui. Daqui eu já volto. Vou colocar um de regeneração no anel mesmo. Tá nesse anelzinho aqui. Bom pra caramba. Esse rato, eu não quero fazer negócio com ele. Vamos pro boss agora. Mano, eu tô com oito de vida. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Vou falar a verdade pra você. Simplesmente porque apareceu um boss... Três bosses extras ali, né? Olha esse cara. Tá, eu consigo passar dele. Tá bom. Eu consigo passar. Eu consigo passar. Meu Deus. Eu consigo. Eu consigo? Eu não sei se eu consigo. Eu prefiro... Eu preciso colocar esse peixe aqui. Bom. Mano, olha a quantidade de vida colossal que esse cara tem. Adicionei pressa pra caramba. 38 de armadura. Bora, 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 bora. Vai sim, viu? Beleza. Eu tenho que dar um jeito nesse cara. Porque eu acho... Eu acho que esse boss vai simplesmente ficar adicionando inimigo. E eu não vou aguentar. Ok. E é um bom jeito de eu conseguir... Curar a minha vida também, né? É matando esses carinhas aqui. Ok. Ok. Isso. Ah, mas é não invocado, né? A cura. Lá vem ele. Lá vem ele com... Meu digníssimo. Você vai morrer, velho. Bora, mano. Vambora, vambora. Tá. Tô reduzindo o dano dele. O que eu posso aqui, tá? Deixa aqui. Eu não tomo dano mais de maldição. Se eu tivesse tomando dano de maldição... Era tchau e benção. Simplesmente tchau e benção. Porém, como eu não estou tomando dano mais... Bora. Bora. Bora, mano. Só vamos. Pô, tá sendo uma batalha interessantíssima essa daqui, né? Tô tentando usar toda a minha estratégia aqui pra passar desse cara. Ok. Já toma aí. E pior que ele tá me dando bastante dano, hein? E olha que ele tá com, tipo, oito de fraqueza. Bater nele de novo. Eu bato uma vez nele. Uma vez nos... Nilbas que ele fica invocando ele. Nos filhos dele. É, vai sim, viu? Já era, cara. Não tem mais essa. Esse aqui é o melhor item do jogo. Bracelete encantado. Testado e aprovado por mim. Bora, mano. É isso. Acabou, cara. Acabou. Acabou. Isso, corre mesmo. Corre mesmo, irmão. Foi. Bora receber nossos itens. Deixa eu ver o que que veio aqui. Olha só. Veio um pão. Veio um sanduíche. Ah, veio qualquer... Vou pegar qualquer coisa aqui. Consumíveis mais 200% de cura. Isso aqui é o quê? Todas as armas têm esse efeito aplicado a usar menos um de dano nesse combate. E esse negócio aqui dá mais um de dano nesse combate. Cara, uma relíquia neutraliza a outra. Só que, tipo, ela dá mais 150% de dano. Essa daqui vai neutralizar essa. As duas vão ficar sendo usadas. E simplesmente vai neutralizar, tá ligado? Da hora, mano. Que da hora. É isso, né? Terminamos Backpack Hero no modo difícil. Agora que pegar o meu prêmio final, que é isso daqui. Você vê uma engrenagem dourada na plataforma. Estendendo a mão, ela se eleva para o céu. Seu maquinário restaurará a ordeiria. Esse é apenas o começo de suas novas máquinas. Olha só. Terminamos o jogo. E esse foi Backpack Hero no modo difícil aqui com o CR8. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vou apertar começar um novo jogo aqui. Rapidex. Olha, desbloqueou o modo difícil 2 aqui embaixo. Menos 15 de saúde máxima. Nossa, olha isso, irmão. Mais 25% por inimigo. Esse aqui estava menos 5 mais 15. Que isso? Menos 10% para a sorte. Ou. Vai até o modo difícil 5, hein? Será que a gente consegue? Será que conseguimos passar? Não sei, né? Eu acho que com o CR8 tudo é possível porque o Pyke é pro play nele. E se você chegou nesse vídeo até aqui, você pode já testar isso. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para fortalecer o trampo feito aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais o que eu falo, hein? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.